Eu ó, já tô com meu cartão, coloquei crédito, vou pegar a linha 328 que vai pro terminal Senador Canedo e eles tem que me cobrar o valor da passagem de 2,15 centavos, 2 reais e 15 centavos. Vou aguardar aqui ó, não tem ponto de ônibus, não tem abrigo pra esse passageiro, a gente fica assim mesmo, ao relento. A linha 328 demorou 1 hora e 10 minutos pra passar. Olha ele aí chegando finalmente. Depois de 72 minutos, consegui embarcar, passar o crédito aqui. Saí do ônibus, agora a gente vai testar pra saber se esse trajeto eu paguei 2,15 reais, a gente vai ver ali no top. Vamos ver se cobrou 2,15. Eu tinha 23,60, tá certo ó, 23,60 menos 2,15, 21,45. De fato foi cobrado os 2,15 reais lá do ponto que eu peguei até aqui o terminal. Agora a gente vai pegar o eixo Ayanguera pra fazer a integração até Goiânia, pra saber se eu vou pagar a complementação de 2,15 ou eles vão me cobrar uma tarifa cheia. A fila tá grande, vamos lá. A gente faz a validação do cartão lá com o motorista, lá na frente, na parte da frente do ônibus. Vamos ver quanto que vai me cobrar. A fila tá andando. Entramos no eixo e vamos descobrir no final desse trajeto quanto custou essa viagem. Agora a gente vai ver quanto que deu a minha viagem de Senador Canedo pra Goiânia. De fato, eu paguei 4,30 reais. Vamos lá. 19,30, tá certo. Foi cobrado então apenas mais 2,15 do eixo Ayanguera até Goiânia. De fato, então, do setor de todos os santos em Senador Canedo até Goiânia, pegando a linha alimentadora e o eixo, eu paguei 4,30 reais na passagem. No meu caso, não foi cobrado nenhum valor indevido ou a mais do que eu pagaria antes mesmo das mudanças. Isso porque eu estava com um cartão fácil ou bilhete único. É a mesma coisa. Agora, as pessoas que pagam diretamente com dinheiro ou no cartão de crédito ou débito, perde todo o benefício da meia-tarifa e ainda paga por cada trecho que for fazer em Senador Canedo. Já que a cobrança é feita apenas dentro do ônibus, ou seja, quem vem de Goiânia ou dos bairros de Canedo para o terminal de Senador Canedo vai ter que pagar de novo para embarcar em outro ônibus se não tiver o cartão fácil, como é o caso dessa estudante. No cartão de débito, eu estou pagando o valor cheio duas vezes, porque agora com esse novo sistema, eu tenho que pagar quando eu passo no ônibus municipal e quando eu entro no eixo, eu estou pagando oito e pouco para chegar aqui e mais oito e pouco para ir embora. O cartão fácil pode ser feito em qualquer terminal. A primeira via é de graça e você só precisa apresentar os seus documentos pessoais. A meia-tarifa começou a valer na semana passada, só em Senador Canedo. É um projeto piloto. O passageiro paga R$ 2,15 para viajar em sete linhas dentro de Senador Canedo. Caso você esteja com problemas com a cobrança na tarifa, vá até um guichê nos terminais.